O governo Lula fez uma dobradinha com o ministro Flávio Dino, do STF, para conseguir que os recursos destinados ao enfrentamento das queimadas possam ser contabilizados fora da meta fiscal deste ano. O governo Lula fez uma dobradinha com o ministro Flávio Dino, do STF, para conseguir que os recursos destinados ao enfrentamento das queimadas possam ser contabilizados fora da meta fiscal deste ano. Então, essa parceria orçamentária com o Supremo é um atropelo... Não, podem falar aí, depois eu leio. Termina aí. Eu faço assim em sala de aula. Termina aí. Eu ia dizer isso, mas a gente fez igual falar de sala de aula agora. A hora que acabou... Desculpa, professor. Então tá. Essa parceria orçamentária com o Supremo é um atropelo para substituir o papel do Congresso. Nossa, o Congresso nem lembrava que existia. Já que, com uma canetada, Flávio Dino autorizou uma exceção à regra fiscal sem o aval dos parlamentares. Você veja, uns precisam de aval, outros basta contar com o aval. As decisões de Dino, inclusive, retomam o protagonismo que a Corte assumiu durante a pandemia da Covid-19 e podem ter repercussões para o aumento da dívida pública. Em editorial, o jornal Estado de São Paulo disse que o presidente Lula se vê confortável com a decisão monocrática do ministro Amigo. Aspas. Dino permitiu a criação de mais uma exceção às regras do maltratado arcabouço fiscal, autorizando a criação de dinheiro mágico, inexistente no planejamento oficial, com o evidente propósito de evitar que o presidente incorra em crime de responsabilidade. Fecha a chave. Ele está dominado, está tudo dominado. E vale trazer aqui também, já coladinho com essa notícia, que segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, o governo Lula desperdiçou, no mínimo, R$ 260 milhões em vacinas Coronavac, compradas no fim de setembro de 2023, quando o imunizante já apresentava papel secundário na campanha do SUS por não estar atualizado pelas variantes da Covid. Alguns dias antes da entrega das doses, o Ministério da Saúde da comediante Chicanísia isentou o Instituto Butantan, talvez porque ela tem muitas amigas no Instituto Butantan, da obrigação de substituir os lotes com validade inferior ao prazo definido no contrato. O valor perdido equivale a cerca de R$ 8 milhões de doses que seguem no estoque do Ministério, todas vencidas. E aí, ó, o outro lá, o Dino, mais uma vez defecando gostoso na cabeça do Congresso. Mas o Congresso nem está lá também, né? Então é em campanha eleitoral. Exato. Está defecando gostoso. Ah, é Congresso. Olha lá, Lula, pega mais dinheiro, pega mais dinheiro. E o Lula gastando R$ 260 milhões na lata do lixo, não sei quantos milhões em viagem. E, ó, aí o Lula, aí o Dino fala assim, Ai, caguei no Congresso. Aí ele fala assim, Ah, não, também tem pro povo. Porque tenta pagar tudo é o povo. Isso, na verdade, é o engano a bobo. É o famoso engano a bobo e é a autorização da mentira. O que o Dino fez foi uma autorização de mentira. O governo está gastando mais. Ele não está fazendo nenhuma reforma. Muito pelo contrário, ele só está que aumenta ministérios. Só está cada vez mais liberando dinheiro para tentar negociar com uma base congressista que ele não elegeu, porque é um governo sem povo, é um governo sem pauta. E agora nós estamos assistindo a essas atrocidades. Que vai refletir diretamente na confiança do investidor externo. Porque o Brasil não está cumprindo a tua meta fiscal. Eles estão maquiando a meta fiscal. O próprio Banco Central já disse que o déficit está 40 bilhões maior do que o governo está estimando. Ou seja, eles estão mentindo na cara dura. Só que estão mentindo só para os trouxas da base. Porque o mercado externo que olha para cá e vê essa arruaça feita com uma medida completamente autoritária, porque não parte do legislativo. É o próprio judiciário intervindo e dizendo aonde o executivo pode ou não alocar verba, criando créditos extraordinários. Você sabe o que significa crédito extraordinário? É isso aqui, ó. Nada. Não tem. Vai vir aonde crédito extraordinário? Nossa receita já está completamente comprometida. Não tem mais como aumentar imposto. Quer dizer, até tem, porque cada dia vem um imposto novo. Mas já não há mais espaço. A produção, o setor produtivo no Brasil já está completamente sobrecarregado. E o ministro vem uma decisão monocrática e diz pode gastar mais, fica à vontade, que eu vou deixar isso aqui fora da contabilidade. Não vai contabilizar, livrando o governo de um eventual crime de responsabilidade fiscal, que foi o que inclusive empichou Dilma no passado. Eles estão fazendo a mesma coisa, só que agora com uma autorização com um ar de legalidade. sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.Bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.Bet. Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.Bet. Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Teve uma pedalada no ministério do Juscelino, né? Juscelino, grandissíssimo filho, não sei de quem. Não, filho do Juscelino. E agora essa manipulação dos dados fiscais do Brasil, que vai impactar diretamente na nossa economia, espere pra daqui um curto período o Brasil começar a pagar essa conta. E vai pagar aí no teu bolso, tá? Vai pagar com uma moeda mais desvalorizada, um custo maior no seu dia a dia, nos seus alimentos, no combustível. É isso que acontece quando o país não consegue fazer a lição mínima de casa, que é aprender a equilibrar suas contas, gastar menos do que se ganha. Na verdade, nem seria isso, né? Isso é o ideal, mas seria o mínimo, que é gastar o que se ganha e não mais o que se ganha, como eles estão fazendo agora. Bom, é interessante a gente pensar que isso, mais uma vez, é o STF legislando. E vale o recado para aqueles que acham que há ordenamento jurídico e que isso não impacta no dia a dia do andamento da máquina pública, do funcionamento político brasileiro, porque impacta. Quando não é uma ação muito bem orquestrada, perseguindo a oposição política, é uma ação como essa do Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, para simplesmente alterar as contas públicas, para liberar um dinheiro de onde não tem e não registrar, tá? O ponto é esse. Isso não vai estar dentro do orçamento, ou seja, é como se fosse uma coisa meio que por baixo dos panos. Eles estão falando, eles estão mencionando, mas isso não vai aparecer como déficit dentro do orçamento. E aí eu quero só chamar a atenção para alguns dados, porque assim, eu vou bater nisso. Nós estamos no tal do governo do amor, no governo que pensa em sustentabilidade e pensa em meio ambiente. O problema da gestão federal anterior, apontado pela esquerda, é que o Ricardo Salles era muito capitalista e jornais apontaram o Ricardo Salles como um risco, não só para o meio ambiente do Brasil, um risco para o meio ambiente do mundo, do planeta. Então, o problema era o Salles. Tirou-se o Salles, colocou-se a Marina Silva, que desde sempre tem a pauta ambiental. Houve uma alta em relação ao ano passado, de foco de incêndio, de 144%. Em relação ao ano passado, ano passado já era gestão Lula. E aí a Marina, diante disso, falou hoje, ela falou isso hoje na EBC, que o governo vem fazendo um grande trabalho, ele vem fazendo um bom trabalho. E vejam só, ela chamou de medidas muito bem pensadas. Ela chamou isso de medidas muito bem pensadas, nesse sentido de crédito. Mas, assim, só para finalizar, professora, eu passo para você. E aí, hoje, daqui a pouco vai ter uma reunião com o Pacheco, o Lira, o Barroso, o Bruno Dantas e, claro, ele, o Paulo Gonê, para falar a respeito desse crédito extraordinário e tal, e para falar dessa medida muito bem pensada. Eu gostaria de saber o que essas pessoas estão fazendo numa reunião do Executivo, que não é papel deles, desenvolverem políticas públicas, aplicarem, executarem políticas públicas. Esse é o grande problema. Ou seja, não é nem a questão deles terem absorvido o Legislativo. Eles absorveram também o Executivo. Quando chega o Flávio Dino e diz, faça, eu te dou tantos dias para você trazer bombeiros, e você tem que fazer uma medida como essa, ele praticamente está adotando o papel de Executivo. O Executivo de um indivíduo que é um chefe de Estado e está mandando para o chefe de governo, ou alguém que é chefe de governo, e está mandando para os seus ministros, tendo apenas um ministro extra, que é o Lula, para executar aquilo que ele quer. O absurdo que chega... Olha, eu vou ser bem rápido. Eles utilizam como argumento, para começar, num estado de calamidade, a situação de calamidade, eu creio que é assim que está escrito na legislação. Eles adotam o argumento da situação de calamidade para justificar a solicitação de um crédito extra, que não é computado no orçamento, como vocês falaram. Aí ele pega e compara isso com a pandemia, mas eles são tão caras de pau que falaram da pandemia das queimadas. Só tem um detalhe, quando você trouxe a Marina, que porcaria de governo é esse que durante um ano e meio, sabendo do que estava acontecendo, primeiro, não paga a questão das estações meteorológicas. Estão lembrados disso? Se não tem estação meteorológica, não tem como fazer o acompanhamento das massas de ar para fazer previsão das queimadas. Não trabalha corretamente com os bombeiros. Isso deveria ter sido feito desde o primeiro momento. Ao invés de dizer, nós vamos resolver o problema do meio ambiente do mundo. Demagogia de um governo que não faz nada. No entanto, é por isso que eles precisam de alguns xerifes, dentre eles o Paulo Gonê e o ministro Flávio Dino, para dizer, nessa cidade quem manda sou eu. Xerife, xerife. Ele pode cheirar outra coisa, mas xerife está bem longe disso. Vamos combinar que um jurista como o Paulo Gonê jogar o currículo que ele tem na lata, nem na lata do lixo, jogar assim no fosso do banheiro do lado de fora, de um garimpo em Rondônia. Porque foi isso que ele fez. Só tem condição de cheirar e não ser xerife. Então, primeiro, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. O segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a pombo correio. Não é pombo correio do banheiro. É o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se, garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece, é muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora para cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança.